Depois de ter sido apresentado em Inglaterra e na Alemanha, os únicos países europeus a receberem um musical rant, é vez de Portugal produzir este espetáculo. O elenco é inteiramente nacional. Vamos conhecê-lo? No nosso caso foi diferente, que nós tivemos que deixar o Sul e vir para o Norte, mas está a ser uma experiência divertida, está a ser brutal. Eu já fiz teatro, estudei canto a minha vida toda, mas é a primeira vez que vou fazer um teatro musical. Acho que vai ser jeito. É a minha primeira experiência num teatro musical, sou cantora e neste momento o rant está a ser um grande desafio para mim. Os atores que queiram encontrar aqui no rant são atores na sua maioria do Porto, mas também fomos buscar atores a Lisboa, algumas caras conhecidas da televisão, inclusivamente, e que com certeza serão o elenco ideal para este musical. Não podemos encontrar, e a minha opinião é geral, não podemos encontrar o melhor elenco para poder trabalhar o rant e para conseguir trazer finalmente este musical a Portugal. Vi o rant a primeira vez há cerca de três anos e ficou logo a ser o meu musical preferido. E vi-o cerca de doze vezes na Broadway e a primeira vez que eu vi o Mark em palco, ficou a ser o meu dream role, a minha personagem que eu queria vir um dia fazer e consegui. No musical, e durante um ano, ele vai tentar fazer um documentário sobre a vida dos seus amigos, novas amizades e antigas amizades que foram perdidas. O rant não é a minha primeira experiência no âmbito do teatro musical. Eu já participei em outros projetos, quer como coreógrafa, quer como atriz, bailarina e cantora, nomeadamente no Flame. Eu tirei o curso de teatro musical em Nova York, na American Musical and Dramatic Academy. E enquanto fazia o curso, tirei umas aulas de dança, canto e representação na Broadway Dance Center. E também fazia parte de um grupo de dança no The New Dance Group. Sabia que o Larsen deu a alguns personagens do rant o nome de amigos que tinham sido vítimas de sida? Sabia que o rant foi em 1996 considerado o melhor musical do ano pelos críticos norte-americanos? Sabia que Portugal é o terceiro país europeu a receber este musical? Sabia que a produção portuguesa tem 22 elementos no elenco e 6 músicos? Temos de continuar a mostrar os bastidores do rant e revelar alguns segredos desta produção. Portanto, fique atento e fique por aí. Temos de continuar a mostrar os bastidores do rant e revelar alguns segredos desta produção.